E a gente volta falando de um assunto que é revolta para muita gente. Os ônibus ainda são motivos de reclamação aqui na cidade. Com alguns contratos perto de vencer, uma nova licitação deve ser realizada em breve. Vídeos feitos pelos usuários refletem uma realidade difícil. Nessas imagens, o ônibus parece se desmanchar com o movimento. Nesse outro vídeo, a tampa de ventilação do teto do veículo aparece solta durante uma viagem. Até baratas é possível encontrar no transporte público. Semana passada, houve um princípio de incêndio em um ônibus na Avenida André Araújo. Bem semelhante ao ocorrido em abril deste ano, no Terminal 1, no centro da cidade. Pelo menos 300 ônibus da cidade estão trafegando nessas condições. Com a lataria velha, completamente sujos e sem condição de tráfego. Ou seja, estão fora do prato da validade. Segundo a Câmara Municipal aqui de Manaus, outros 100 vão entrar nessa lista até o final do ano. Isso acaba trazendo muitos transtornos para o usuário. Em apenas 30 minutos, a nossa equipe flagrou vários ônibus em péssimas condições de uso. Este estava com uma das lanternas dianteiras queimadas. Já este outro estava com o parabrisas rachado. Um risco para os usuários. O senhor concorda que os ônibus daqui estão em péssimas condições? Sim, em péssimas condições. Pode andar no ônibus aí e pegar o ônibus para você ver. É o ônibus todo velho, entendeu? É muito lotado, muito roubo também. O assunto é tema de debate na Câmara Municipal neste segundo semestre. O vereador Chico Preto diz que o problema se arrasta há décadas e que precisa de uma solução urgente. A gente tem tentado aqui, rotineiramente, fazer com que a Câmara enfrente esse assunto. A gente apresenta requerimentos, a gente sugere audiências públicas, mas infelizmente isso na Câmara não tem tido eco. Nesta segunda, a Prefeitura de Manaus decretou intervenção financeira nas empresas de transporte coletivo como medida emergencial para entender o que acontece com o sistema e por que os empresários não conseguem cumprir com as medidas que são previstas no contrato de concessão. Já cansei das desculpas, já cansei dessa coisa vergonhosa que alguém dizer que tem prejuízo todo mês e não consegue pagar pessoal. Então, se tem prejuízo, a porta está aberta. É só pegar um avião e ir embora de Manaus. Realmente, só não pode continuar da forma que está. E agora são 6 horas e 32 minutos. Vamos saber como está o trânsito na volta para casa? O repórter Valdir Adriano está agora na Constantino Nery e fala para a gente como é que está a movimentação por aí. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, o trânsito até está fluindo aqui rápido na Avenida Constantino Nery no sentido bairro. Só que essa realidade deve mudar aí nos próximos dias exatamente por conta das interdições da segunda fase da construção do complexo viário que está sendo construído aqui nesse trecho da rua João Valério e também lá na Avenida Pará. Algumas alterações vão acontecer principalmente no sentido centro. Conforme você vê aí nas imagens, esse contra-fluxo aí no sentido centro da Avenida, no sentido bairro na realidade da Avenida Constantino Nery antes era limitado aos coletivos, conforme você vê aí nas imagens do repórter cinematográfico William Souza. Agora veículos particulares, tanto carros quanto motos agora podem passar também no sentido centro aqui nesse contra-fluxo da Avenida Constantino Nery. Isso limita aí os condutores até somente duas faixas no sentido bairro da Avenida. E agora um desvio também deve acontecer no sentido centro ali da Avenida São Jorge. Isso porque o desvio vai acontecer ali pela Avenida Emílio Ruas, que dá acesso à Avenida Brasil até o centro da capital. Então cabe aí aos condutores ficarem atentos a essas mudanças a partir de agora. Volto com você no estúdio. Claudio, obrigado pelas informações. Realmente muito complicado a Constantino Nery. Se você aí de casa puder evitar agora à noite é melhor. E a gente fala agora sobre uma outra obra. O governador Wilson Lima visitou as obras do Anel Viário da Torquato Tapajós. A conclusão está prevista para o primeiro semestre do próximo ano. A ordem é aproveitar o verão amazônico e acelerar o ritmo de construção do sistema viário que vai integrar as zonas oeste e norte de Manaus. De acordo com o engenheiro aqui da obra, cerca de 80 homens estão trabalhando nesse momento para acelerar um pouco mais os trabalhos. É que a entrega dessa primeira fase ficou agora para o fim deste ano. A segunda etapa ficou para o segundo semestre de 2020. Nessa primeira etapa, até dezembro, nós vamos entregar até a ponte do Tarumã, até ali a entrada da vivenda. E ano que vem a gente deve concluir a segunda etapa dessa obra. Wilson chegou com meia hora de atraso. Ignorou a presença da imprensa e foi direto conhecer o andamento dos trabalhos da principal obra do governo dele aqui na capital. Deputados da Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Amazonas decidiram denunciar a Amazonas Energia por incompetência administrativa. Quem tem as informações é o repórter Luiz Rodrigues. A ação civil contra a empresa Amazonas Energia foi anunciada através de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado. E quem presidiu essa audiência foi o deputado Álvaro Campelo. Ele recebeu na casa vereadores que são presidentes da Comissão de Direitos ao Consumidor. Eles tentaram ali discutir medidas que precisam ser tomadas por parte da empresa, que desde a última sexta-feira ainda não restabeleceu a eletricidade no município de Manacapuru e também de Iranduba. Nós sabemos a situação caótica em que se encontram os municípios. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece. Em fevereiro, os municípios passaram por situação semelhante. E agora a empresa Amazonas Energia tem que se responsabilizar pelos danos materiais e morais que estão causando. Já aqui no Ministério Público foi formada uma força-tarefa onde eles anunciaram as tais medidas que a concessionária precisará tomar. Além do restabelecimento de forma imediata da eletricidade nos dois municípios, eles também terão que idenizar os moradores. A crise no abastecimento de energia em Iranduba e Manacapuru acirrou as tensões nos dois municípios. A população irritada não se conteve e foi às ruas protestar cada vez com mais fúria. Não resta dúvida do caráter justo das manifestações. Mas aqui se pede um pouco mais de urbanidade e civilidade nos protestos. Quando uma reivindicação justa descamba para o saque e a destruição do patrimônio alheio, todas as razões se perdem e o cidadão participante da condição de vítima assume o posto de algóis. Com isso, expõe-se ao revide traduzido pelo uso da força policial do Estado. Sabemos que não é fácil conviver com um problema dessa envergadura. Mas piorar a situação, levando ao caos social, não vai ajudar na solução. Em que pese os ânimos acirrados da população, a bola continua com a Amazonas Energia, que segue falhando em todas as resoluções do problema em suas múltiplas dimensões. Boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E veja a seguir. Atacante Dolem, que desmaiou no último jogo do Manaus, diz que está pronto para enfrentar o Jacuipense pela semifinal da Série D. É daqui a pouquinho. Não sai daí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto